Probabilidade, razão ou indício que faz supor a verdade ou a possibilidade de um fato. Existe uma proposição matemática para todas as situações de probabilidade. Imaginem que M seja o número de eventos igualmente prováveis em uma dada situação e N seja o número destes eventos que nos interessam. Então, a probabilidade de suceder algum destes eventos é N sobre M. Deu para entender? M. Deu para entender. Música 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 Não? Não é trocável? Não! Tem que se dar pra ela toda a mão. Tem que se dar pra ela toda a hora. Vocês estão desconcentrando. Aí amanhã ela fica, toma uma ressaca, toma uma ressaca. É. Ressaca é terrível. E aí? Opa! Agora pode, né? Então tá. Vai lá. Três. Uma. E mais um. Um. Sempre quer aumentar, né? Três. Olha. Duas. Então tá. Suas três. Sua uma. Sua mais uma. Se for um burro. Então peraí. Seis. Então tá. Seis. Carinha Abdul-Jabbar. Carinha Abdul-Jabbar. Carinha Abdul-Jabbar. Que que é isso? Vai me dizer que você nunca ouviu falar em Carinha Abdul-Jabbar? Não. Algum terrorista? Puta que pariu. Todo nome muçulmano agora de terrorista. Não. Não é verdade não. Tem o Yusuf Islam. Ela nunca aprendeu a pronunciar esse nome direito. Foi o nome do Cat Stevens desde 1978, quando ele se converteu ao islamismo. E ele não é terrorista. Essa mulher é doida com o Cat Stevens. Já dei um monte de discos do cara pra ela. E agora eu escolhi um DVD raríssimo. Mentira. Cadê? Cadê? Calma chuchuzinho. Já encomendei, mas demora pra chegar. Ô amiga, será que você podia me emprestar os CDs dele depois pra copiar? Nem sabe quem é o cara até querendo copiar o CD. Ah, sei sim. Já ouvi falar. Ah, tá bom. Mas nunca escutou a música. Que que adianta? Como é que você tem tanta certeza assim, hein? Gente, não seja por isso. Então vem cá. Se você conhece, canta uma música dele. Uma música? É... Ai, como é mesmo? Essa? Ai, essa é ótima. Ah, tá bom. Pois então. O Abdu Jabá era jogador de basquete, entendeu? Basquete. Não ficou soltando bombas por aí, não? Não ficou soltando bombas por aí. Não ficou soltando bombas por aí. Que delícia, chuchuzinho. Ah, caralho. O Abdu Jabá, que era um cara pacífico, é considerado o maior jogador de basquete da história. Amor, fala. Fala, meu colo em pé. Na música? Charles e Theron. Ai, por quê? Direito total. Não tem problema, viu? Jafá. Vem cá. Adorei que conheci o Abdu Jabá. Agora somos grandes amigos. Mas me fala uma coisa. O que que isso tem a ver com pôquer, meu amigo? Você sabia que ele conseguiu converter em cesta? Todos os arremessos que fez em um jogo? Eu disse todos. Isso não é... Isso é impossível. Bicho, o cara acertou todos os arremessos. Do meio do campo, de dentro do garrafão, num tiro livre, debaixo da cesta, enterrando, tudo. Não, eu não acredito. Isso não é provável. É, eu também acho que isso não é provável. Pessoas, o cara errou zero. Teve 100% de aproveitamento. Vem cá. Quem que te contou isso? Vai ver o cara entrou no jogo, fez três ou quatro arremessos e pronto. Você tá doido? Você tá doido? O cara fez mais de 40 pontos, arregaçou o time adversário. Ah, e ele jogava de óculos, sabia? Pois é, ele amarrava os óculos de acrílico na cabeça, porque sem eles enxergava malpacas. Gente, eu tô besta. Eu faço com esse jogo. De grande coisa. Eu queria ver o mil para acertar a cesta sem óculos. Porra, com óculos ele enxergou todo mundo, pô. O raciocínio do cara, Bicho. Ah, me fala uma coisa. Você tá inventando essa história, não tá? Você duvida? Uhum. Pois então, tudo bem. Ferdinand Lewis Alcindor Jr. O nome de batismo do Jabá. Nascido em Nova York no dia 16 de abril de 1947. Quando jogava, mudou de nome e virou muçulmano. Atuou mais de 20 anos na NBA. 2 metros e 18 de altura. E é considerado, pelo menos estatisticamente, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ah, e o cara ainda trabalhou em filmes como ator. Brilha sonora original. Melhor trocar, né? Nossa, você é mesmo fã do Skyrim. Ó, o meu jogador aqui, ele erra a cesta direto. Ah, mas eu gosto dele mesmo assim. Tá vendo? Eu nem preciso ter 2 metros e 18 de altura e usar óculos de acrílico pra agradar. Uhum. Amor, o que a gente vai fazer amanhã? Sei lá, não pensei nisso ainda. Ai, vamos lá na casa da minha irmã. Ela trouxe umas cangas da Índia maravilhosas. Tô louca pra ver, por favor. Mas tá cheio de cangas lá, mãe. Ah, eu quero mais, da Índia. Tá bom, a gente contou. Então vamos voltar pro jogo? O que você tem na mão? Paga pra ver. É isso. Ah, eu tô fora. Que pena, lindinha. E por quê? Porque estamos falando de probabilidade. Que? Probabilidade. Probabilidade. Você já pensou em levar esse marido seu no psiquiatra? O cara só fala coisa nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ó, em 2009, no último terço do Campeonato Brasileiro... Posso falar? Futebol. Com qualquer problema. Vai lá. Então tá, no último terço do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tinha 99,9% de chances de ser rebaixado. Os caras falaram assim pra não colocar 100%, né? 99,9%. E o que que aconteceu? O time se livrou do rebaixamento. Não, não, não. Foi muito mais do que isso. O Fluminense manteve-se invicto nas últimas 11 partidas, com 7 vitórias e 4 empates. Livrou-se do rebaixamento dado como certo e no ano seguinte ainda foi campeão brasileiro. Antes desses fatos acontecerem, qual que era a probabilidade disso? Ai, essa seria a resposta. Nenhuma. Na busca. Nenhuma. Zero. Nula. Niente. Nada. O improvável tornou-se provável. Sabe o que isso significa? Que tudo pode mudar. Que ficar falando em improbabilidade é uma tremenda de uma bobagem. Ficar tentando dividir aquilo que a gente quer que aconteça por aquilo que efetivamente acontece, tentando dividir o provável, de nada adianta. Mas isso não é novidade. Todo mundo já sabe. Sabe nada. Sabe, mas não acredito. É verdade. Qual seria, por exemplo, a probabilidade que eu viesse a gostar de um cara desse? Surge a mesa toda, gente. Engraçado ter você. Quem poderia imaginar? Qual criança, gente? Olha só, eu acho tão lindo o romance deles. Como é que esse papo e essa abejação toda? A probabilidade dessa mão aqui acabar tá ficando cada vez menor. Ai, Benzão, deixa falar estatística. Vem cá, meu matemático. Senhoras e senhores, por favor, voltemos ao jogo. Voltemos ao jogo. Até que enfim, né? Bom, mas como eu ia dizendo, a probabilidade... Não, amor. Por favor, né? Chega. De novo, não. Tá bom. Tudo bem. Não quero saber, não falo mais. Então sim. Mostra aí. Ok. Vamos ver. Full house. Ai, é isso aí, benção. Parabéns. Vai ganhar um CD. Do Cat's Cheaps. Ai, agora é você, minha delícia cremosa. Ai, amor. Não fala assim que eu tô recetada. Bom. Pó. Caralho. Nossa, Benzinho. Dessa vez ela te arregaçou mesmo. Engaçadinha. Caralho. Ó, eu vou mostrar. Mostrar. Ai, sou eu, né? Calma. Calma. Falei que eu vou mostrar. Não tem nada, não. Deixa eu pegar, então. Gostoso. Não tem nada. Carinha Bidou Jabé. Me diz aí. Posso mais etc... Então... Não, joga. Tem nada. Passa. Em Wednesday. Tem nada. Tem nada. O tempo. É, né? Tem nada. Ao receber 5 cartas de um baralho de 52 cartas, 13 de cada naipe, a probabilidade de alguém obter uma sequência de 10 asas, também conhecida como Royal Straight Flash, é de 0,00001539%. Para um pôquer, a quadra, a estatística é de 0,012%. E para um full house, as chances aumentam para ridículos 0,144%. A probabilidade de um jogador de basquete converter em pontos todos os arremessos que fizer a cesta em um jogo, partindo de todas as alas da quadra, é semelhante à do Royal Straight Flash. Que carinha Abdul Jabbar media 2,18 metros, jogava de óculos e foi um dos maiores jogadores da história do basquete, já sabemos. Mas, se ele converteu todos os arremessos que fez em um jogo, bem, isso para nós é um mistério. Música 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 Música